Fala aí meus queridos, tudo tranks? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI Bom meus queridos, antes de começar aqui a reviewzinha do nosso canal, que já acontece há um bom tempo Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam nesse ano de 2017 que acabou E que 2018 seja cheio de realizações para nós, que o canal comece muito bem E se ainda não desejei, um feliz 2018 para todo mundo, meio atrasadinho, mas tudo bem, está valendo E se vocês não viram o vídeo anterior, gostaria de avisar que tem novidades aqui para o projeto Cara do TI Se vocês não sabem, eu tenho um canal agora na Twitch, então se vocês não conhecem o meu trabalho lá também E aqui na descrição vai estar o link para você estar acessando a minha Twitch, beleza? Então toda segunda-feira, isso aqui é o que vai estar acontecendo, vai ter live lá de uma hora mais ou menos Então eu vou estar jogando ou simplesmente trocando ideia com vocês E sabendo o que vocês querem e tudo mais Então se vocês ainda não conhecem, bora lá conhecer a Twitch E se vocês são novos aqui no canal, clica aqui no botãozinho de inscrever-se É de graça ainda E se você já é conhecido, deixa seu like E também se você é novato, já deixa seu like aqui no vídeo Com isso vocês vão estar demonstrando para o YouTube que vocês gostam do conteúdo aqui E querem receber, tá bom meus queridos? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo Bom meus queridos, estamos aqui na área de trabalho do Manjaro Então se vocês já trabalharam ou estão acostumados com o XFCE Que é a interface que eu estou trabalhando É a mesma coisa, não difere em nada Eu gostei que eles utilizaram um tema mais ou menos parecido com o KDR Que eu acho muito bonito Então, se você tem uma maquininha um pouco mais simples Não tem um poder de processamento muito grande Esse tema vai te dar uma beleza para estar trabalhando, tá bom? Então, vamos estar entrando aqui A nossa senha super segura, beleza? Bom, aqui é a área de trabalho do Manjaro, beleza? Então, se vocês já estão meio acostumados com o XFCE Não vai estar diferenciando muito aqui do Manjaro, beleza? Bom, aqui a gente já tem um reloginho, né? Para estar mostrando a calendária e hora, né? Aqui vai ter um botãozinho para vocês, se querem encerrar a sessão, desligar, tudo mais Também está aparecendo aí Aqui, se eu estiver utilizando o notebook, vai estar aparecendo o ícone, né? Então, o ambiente já tem essa funcionalidade Se aqui você, se tem alguma atualização do sistema, beleza? Eu já vou entrar no PAMAC, que é o gerenciador de atualização e de pacotes Então, aguarda aí, tá? Aqui é para aquela coisa que você salvou, fez alguma transferência no CTRL-C, CTRL-V Se vocês não sabem os comandos CTRL-C, CTRL-V Vai estar aparecendo aqui em cima um cardzinho De eu explicar os comandos básicos São cinco que fazem muita diferença Mesmo você utilizando pelo mouse Dá para você estar utilizando pelo teclado Então, se vocês ainda não conferiram Está aqui em cima E se vocês já sabem Mostra aí para o pessoal que ainda fica meio perdido Com pai, mãe, tio, tia, avô, avó Enfim, é um vídeo muito bom Que eu ainda vou estar trazendo para o canal, beleza? Voltando aqui Tem duas áreas de trabalho habilitadas Então, se você não tem dois monitores Você consegue estar utilizando duas áreas de trabalho Então, uma você coloca, sei lá, o Firefox, Chrome Sei lá, anyway E na outra você coloca um reprodutor de música Como o Spotify ou o VLC Enfim, dá para você estar trabalhando desse jeito, beleza? E aqui é o minimizador total das janelas Ou do que você está aberto Então, você abriu um Firefox Abriu um gerenciador de arquivos Ou você abriu uma foto Enfim, muito era de coisa aberta na área de trabalho Clicou ali, já era Ele faz tudo voltar minimizado, beleza? Bom, aqui é a barra de tarefa Normal, né? Que você pode estar editando aqui Clicando no botão direito, beleza? Antes de estar mostrando aqui o menu Vou mostrar o gerenciador de arquivos É o tunar, né? Aqui eu fiz um pequeno teste, né? Mas, a princípio, ele não vem com esses três atalhos aqui Só vem com a lixeira, trabalho E com a pasta pessoal, vem todos os atalhos aqui Para criar esses três atalhos aqui, eu fiz o quê? Bom, como eu já tenho aqui, eu vou pegar o música Então, eu fiz o quê? Peguei, arrastei para cá Aí ele criou Entendeu? Porque ele não vem com esses atalhos aí por default, né? Então, você tem que estar criando Uma das coisas que eu não achei legal de não ter Mas, dá para ser contornado Beleza? E eu gostei porque o tunar, ele é baseado no Nautilus, né? Ele é um fork Então, ele é bem leve Ele é bem fácil de manusear E, então, se você está vindo de um gnome ou de alguma outra distribuição Você não vai sentir tanta diferença Também, se estiver vindo do Windows Está bem legal para você estar utilizando Beleza? Aqui, mesma coisa O tunar só que vai ter as pastinhas de sistema, né? Então, tranquilo aqui nessa parte Aqui, você consegue editar a sua área de trabalho Então, você consegue criar um lançador Abrir uma nova janela Enfim, você tem todas essas opções dentro da área de trabalho E também tem isso aqui de abrigar os aplicativos aqui direto Beleza? E aqui eu fiz um teste Criei uma URL, né? E já vai estar direcionando para o site que você precisa Que aqui, no caso, eu estou direcionando para o Tecnotec Que é o meu site ali de tecnologia, games, mundo geek e afins Então, não deixa de conferir Também está aqui na descrição do vídeo o Tecnotec Beleza? Fechando aqui Agora, bora lá para os aplicativos Aqui no menu, ele vem Não vem nesse redimensionamento, tá? Ele vem mais ou menos nesse tamanho Como eu gosto de ter visão de tudo, né? Bem ampla e tal Eu gosto de estar fazendo ele assim, ó Para ter uma visão boa, bacana Para não ter problema Você pode redimensionar ele do jeito que você quiser, ó Tá vendo? Você pode colocar ele na tela inteira Ou diminuir Mas eu gosto desse jeito aqui, né? Bom, aqui os favoritos Então, ali já tem o que o sistema acha que é bom para você, tá bom? Recentes usados, né? Então, esse daqui foi um pequeno teste que eu fiz antes Então, ele fica ali Aqui está todos os aplicativos Funções e afins Organizado por ordem alfabética Então, tudo que está nessa categoria vai estar por ordem alfabética Em acessórios, ele traz bastante coisa bacana, né? Então, ferramentas que eu acho bastante legal Que tem no XFCE Ele traz aqui por padrão, né? Então, por exemplo, tem um editorzinho de texto, né? Esse aqui é um bloquinho de notas ali para rápido manuseio, né? Também tem notas Aqui você já tem um manager do HP Então, se você tem uma impressora que o Google já consegue gerenciar ela, beleza? Bom, isso aqui não tem muito segredo nesses acessórios Se você já viu o XFCE O trabalho com o XFCE É a mesma coisa que tem aqui, beleza? Configuração, item, não tem muita coisa Só tirando a coisa do Pamac Que já já eu vou mostrar para vocês Em educação, vem o Math do LibreOffice, né? E em escritório, que está aqui uma coisinha que eu achei bastante bacana Além do LibreOffice, ele vem com o Microsoft Online, né? Vou abrir aqui o Write do LibreOffice Para mostrar a versão para vocês Vai demorar um pouquinho, né? Então, vamos lá Aqui, ainda não tive tempo de mexer muito Mas dá para você estar traduzindo, tá bom? Aqui em Help, About LibreOffice Ele vem com a versão 5.3, tá bom? Então, provavelmente, daqui a um tempo Eles já vão estar lançando a versão 5.4.4 Que está lá no site da LibreOffice Foundation, beleza? Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui E mostrar aqui o Office Online, né? Então, ele vai abrir aqui um... Provavelmente é um Chrome, né? Ou um Chrome adaptado para abrir o Microsoft Office Online, né? Então, você coloca aqui só 100, seu usuário e 100 Aí você entra lá, tranquilo, beleza? Aí aqui... Aqui é mais 100 Aí você tem um calendário, um visualizador de PDF, né? E... é isso Aqui em gráfico tem o Draw, né? Que é do Bross O Gimp E um visualizador de imagem Que é o... Elegante É isso? Ou o View Mirror Bom, tá aí Eu acho que poderia ter o Inkscape aqui também Né? Pra você fazer vetorização e tudo mais Então, já deixaria o pessoal acostumado Com programas padrões, né? De manipulação de vídeo, áudio e afins, né? Aqui em internet ele vem com o Firefox e o Thunderbird, né? Padrão em qualquer distribuição Linux que eu já vi por aí, né? E vem com a Steam também Que, por acaso, vem aqui na seção jogos Não sei por que colocaram em dois lugares Pra mim ficaria só em jogos Mas tudo bem, não vai causar nenhum estresse, tá bom? Ah, em multimídia tem o Audacios O VLC E... E esse programinha aqui de testar dispositivos Eu não tenho nada pra testar aqui Então, quem quiser, fique à vontade aí pra testar E um gravadorzinho de CD e DVD Básico Abri aqui pra vocês verem Tá, beleza? Não tô usando máquina virtual É normal dar aquele... Aquele aviso Então, ele é bem simplesinho Pra você fazer as suas gravações Beleza? Voltando aqui E a parte de sistema Que você faz a configuração de sensor Gerenciador de tarefas e afins Mas eu quero mostrar aqui pra vocês A gente fez o PAMAC Que ele faz o quê? Tanto a atualização quanto a instalação de programas Eu falo que é uma junção do Gnome Software pro Synaptic Eu acho que é uma coisa fenomenal Então, vou mostrar aqui pra vocês Por exemplo Inkscape Aqui Aí Então, tá aqui ó Deu um clique Né? Pra selecionar o pacote Aplicar Ele vai dar os pacotes que precisa estar instalando Enviar Ele vai pedir sua senha Como acontece no Ubuntu, Mint Em todas as distribuições Que eu fiz review Authenticar E aqui ele vai estar mostrando O progresso da instalação Na hora que terminar Eu volto Bom, meus queridos Já tá instalado aqui o Inkscape Beleza? Processo simples Sem nenhum A dor de cabeça Entendeu? Vamos lá ver Ó Aqui em gráfico Tá aqui ó Inkscape Já instalado Bonitinho Beleza? Já nos repositórios Ó Prontinho pra você estar trabalhando Vamos lá ver a versão que ele traz É a versão 0.92 Então Isso é o Pamag Que eu achei bastante interessante Tá tudo ali no lugar E sem muita complicação Eu acho que poderia estar um pouquinho mais Perfumado Vamos dizer assim Como o Ubuntu, por exemplo Do Mate Né? Do Mate Aí Vocês decidem Eu achei ele um pouquinho Feinho Esse aqui do Manjaro Se ele tivesse aquela do Do Mate Ou Mate Eu acho que seria bem legal A cara dele Né? Eu acho que ficaria um pouquinho mais Chuchu beleza Que mais? Dá pra estar mostrando aqui pra vocês Aqui em multimídia O VLC e o Audacity Como eu estava falando Eu acho que poderia pôr o Audacity também O programa que eu acho muito bom Pra edição de áudio e tudo mais Tá? Bom É isso o Manjaro Não tem muito Que eu estava explicando aqui pra vocês Eu achei ele muito bonito Eu também dei uma olhadinha no screenshot do Manjaro com o KDE Não foge muito desse padrão de cores Eu achei ele muito bonito Uma dica pra quem for estar instalando em notebooks Ou computadores que tem a placa NVIDIA E que precisa do drive proprietário Pra estar funcionando legal Na hora que for instalar Na tela inicial Vai estar lá escolhendo o idioma O teclado Aí vai estar lá Drivers Ele vai vir primeiro com Drivers Dois pontinhos Free Você clica nele e coloca Non Free Por quê? Como eu expliquei Vai estar um vídeo aqui Nesse cardzinho As placas da NVIDIA Elas não trabalham muito bem Com os drives on per source Né? Então Pelo que eu estava dando umas lida em Infose Perguntei pro pessoal É bom você estar habilitando Non Free NON NON Traço Free Pra estar Não tendo sabor de cabeça Né? E conforme eu estava falando Vai estar aparecendo aqui No cardzinho Um vídeo que eu fiz Explicando os problemas Que eu tive com A NVIDIA A DEL E a Canônico Com o Ubuntu Né? E das três A que não tem muita culpa É a Canônico Por quê? A DEL Junto com a NVIDIA Não fizeram o trabalho certo De Compatibilidade Com o Linux Né? No caso Então Meu veredito É assim Quem precisar De uma alternativa Fora dos dois eixos É Debian Ubuntu E Mint Ou Fedora OpenSUSE E afins Né? E Red Hat Por exemplo Eu recomendo estar o Manjaro Porque ele tem a base do ARC Né? Que é um sistema operacional Que eu ainda vou tentar trazer aqui No canal Mas o que acontece O ARC Você monta o sistema Né? Então Você coloca o que você quer Pra interface gráfica Programas E afins Então ele fica um pouco Pessoal Então o Manjaro Eu acho que ele já Traz tudo bonitinho Pra você Tá utilizando Tá bom meus queridos Espero que tenham gostado Da review Não esqueça De deixar o joinha Se inscrever no canal Siga eu lá na tweet Né? Tweet Não twitter Não twitter Mas o twitter Mas o twitter Também vai estar aqui Beleza meus queridos Lá na tweet Vai estar o botão Descrito Seguir É só clicar lá É de graça também E toda segunda-feira Vai ter live sim Nada acontecer E a net Também não deixar Na mão Beleza meus queridos Novidades Vai vir por aí Não deixe de acompanhar O canal Tanto nas redes sociais Quanto aqui E na tweet Beleza meus queridos Espero que tenham gostado Do vídeo Aquele abraço Até uma próxima E tchau